Oh Rafael! Tem um animal Como chama? Um beija-flor ali Gente! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Espero que sim, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E, gente, eu estou sem vida, tá bom? Eu estou morrida porque Estou muito cansada do gravar da escola Então eu fico muito preguiça de gravar E eu estou gravando hoje porque eu não fui para a escola Por causa da greve, né? Que teve aí, então eu estou gravando Gravando, né? Passa! Vou gravar um vídeo muito legal para vocês Gente, eu tenho essa pasta aqui Que é uma pasta onde eu guardo coisas antigas Tipo cartinhas antigas, essas coisas E eu tenho uma caixa Que eu guardo coisas antigas, mas isso fica para outro vídeo, né? E hoje eu vim ver de novo essas coisas E mostrar para vocês umas coisas antigas Que eu tenho aqui nessa pasta Tem cartinha, tem como que chama? Certificado, tem um monte de coisa aqui Então eu vim ver de novo E mostrar para vocês Porque é muito legal E, gente, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa Tem coisa que nem é tão velha Mas eu vou mostrar do mesmo jeito, tá? Então vamos começar Eu não vou mostrar todas, tá? Vou pegar algumas aqui adotórias Gente, essa carta aqui Tá escrito Deane Ó, não sei se vocês estão fazendo o nome Deane Para Lívia Lívia é minha irmã Só que essa Lívia É minha É minha amiga virtual Eu fiz essa carta, eu acho que em 2013 Que eu conheci ela de uma página que eu tinha do Carrossel E eu mandei uma cartinha, nem lembro quando eu fiz isso Mas eu vou ler aqui para vocês, ó Lívia Você é legal e divertida Além do mais, minha BFS Eu te adoro demais E você sempre vai ser minha melhor amiga Então eu te deixo esse presente de Lívia Para você sempre se lembrar de mim Abra com cuidado É uma boneca de porcelana Não sei que boneca é essa Embaixo ela é aberta para você pôr os dedos e movê-la Ah, nossa, eu ia dar isso para elas Ela é super fofa Não sei que eu acho Ela é super fofa Não sei que eu acho Eu nunca mandei essa carta Lívia Um beijo Estou com muita saudade de conversar com você E eu não tinha visto essa cartinha aqui Juro, gente Que fofinho Adorei Ah, esse daqui Foi minha amiga Ana Carolina Um beijo a Ana Inclusive ela fez aniversário Bem dizendo que você é muito linda E esse daqui Ela fez uma carta para mim E a irmãzinha dela Também fez um desenho Ó, esse daqui é muito antigo Acho que faz uns 4 anos já E aqui está escrito Desenho da minha irmã Que é a Ana Clara Ai, que lindo Olha que bonitinho Essa daqui é a Clara E essa daqui só eu Como vocês podem ver Eu sempre fui baixinha Então a menina bem representou esse daqui aqui Porque eu sou o tamanho da cabeça dela Agora esse daqui está escrito Te amo, Anny E tem umas flores lindas Não sei de quem é, tá? Não faço a menor ideia Mas é assim Escrito cartinha De Anne para Fé De Anne para Fé Gente, olha como era fofa Dentro da cartinha está escrito Eu quero, eu posso, eu consigo Gente, isso é o lema para a vida, tá? Eu quero, eu posso, eu consigo Eu consigo Quando que eu quiser E eu mandei essa caixinha para a Fé Foi na época que eu estava participando do sorteio Eles me usam Foi na época que eu estava participando do sorteio da Luana Que eu acho que foi minha prima que fez Da Ana Tá um cara aqui que é o Jesus Tá escrito Jesus te ama Jesus te ama Nossa! Gente, dá para fazer uma música gospel com a música O pai te ama Que vontade de vencer Aqui tem outro Jesus Que a barba dele é um círculo Vocês podem ver que faz um círculo aqui Tipo, a cabeça acaba aqui Mas o círculo faz assim Eu acho que foi minha irmã e minha prima que fizeram Ah, e aqui ó Tem uma caixinha da minha irmã Que é de Lívia para a Anny Que foi Ui, eu acho que foi no meu aniversário do ano passado Vou ler Anny, eu te amo muito Sou sua fã número 1 do canal Quero que todos os seus sonhos se realizem Você não tem ideia de quanto te amo I love Anny, um coração Fã Paixão, coração, carinho especial Amor, paz, felicidade e alegria Você deixa meu coração feliz Você é quem me ajuda em tudo A ficar esperta, cuidadosa E etc Ai, que lindo Te amo Eu também te amo Que fofa Eu não lembrava dessa carta Quer dizer, eu lembrava Mas eu não lembrava do que estava escrito Eu e ela aqui Mano, isso daqui foi quando eu conheci a Ana Zimmermann Que é a Marcelina Eu acho que eu falo assim, Zimmermann Marcelina do Carrossel Eu fui num evento e conheci ela E ela me deu um autógrafo Ela escreveu meu nome errado Mas tudo bem Porque eu amava ela E olha como ela era pequena, gente Isso daqui foi em 2012 2012 ou 2003, se eu não me engano Lá no Shopping Moca E ela era muito pequenininha, gente Eu lembro direitinho do dia Que foi Que eu quase não consegui entrar Mas consegui Mano do céu Mentira Tem algo mais legal do que cards do carrossel Jorge Olha esse cabelo lambido Essa menina Olha, irmã Eles são muito radicais Não liga aqui Gente Olha essa foto Ó, essa daqui sou eu Essa daqui é a Malu, minha prima E aqui atrás A minha tia Entendeu? A de boas E olha que bonitinho Gente Esse caderno tá vazio O resto Tá vazio Mas tinha um desenho antigo Ah, tá Olha, gente 2003 eu tinha 11 anos Eu desenhava bem No começo de 2015 Bora É, a menina que eu tinha Ah, tem um nome aqui Nossa, amigo Você é Jack Esse aqui eu fiz em 2012 Na aula de desenho Do Pikachu Eu só desenhava os personagens do Pikachu Porque eles sempre vinha e falavam Ó, desenha aí Se jogar assim Ó, desenha aí Porque é isso E eu fazia, né Porque, né Esse bicho aqui Que é uma borboleta Que eu não sei o nome Sinto muito fãs de Pokémon Não sou nada dessa borboleta aqui Pra ter algum nome estranho Sai, mosca Para, filho Olha, que fofinho Ai, eu não lembro de fazer esses desenhos, gente Só alguns tipo Pikachu e tal Tipo, sem Por quê? Gente, esse desenho aqui Eu fiz com 9 anos de idade O meu professor falou assim Deixa eu desenhar aí Que depois eu vou te ensinar Como faz o técnico e tal Só que eu não esperei E já fiz, ó Eu fiz isso com 9 anos Eu tinha 9 anos Eu tinha 9 anos A prova tá aqui, ó 10 do 3 de 2012 Cara, eu sou muito desenhista Sou muito desenhista Eu pego pra fazer isso hoje Pra você ver o quão desenhista eu sou Bom, galera, então foi isso Eu mostrei só algumas coisinhas dessa pasta Porque eu acho legal guardar Pra eu ver essas coisas do futuro Caso eu perca Assim Então eu vejo esse vídeo Pra vocês também Verem um pouco do que eu guardo nessas pastas E o próximo vídeo vai ser da caixa Que tem as lembranças Só algumas tem, tá bom? Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no joinha Se inscreve aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau